Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre verossimilhança e sobre catários, ok? A verossimilhança é um conceito da literatura que encontramos na poética de Aristóteles. Eu vou mandar no grupo geral da escola essa poética de Aristóteles que vocês podem ler. Na verdade, ele é um livrinho, né? Eu acredito que o que eu vou mandar para vocês no PDF não é o livro todo. Então, quem quiser comprar o livro, pode comprar, é bem interessante, né? E fala um pouco sobre essa escrita, de como escrever uma peça e de várias outras coisas também que a gente fala no teatro. Enfim, não vou falar sobre a poética de Aristóteles, vou falar da verossimilhança, que é um conceito que a gente encontra lá, tá? O Aristóteles diz, a obra do poeta não consiste em contar o que aconteceu, mas sim coisas quais podiam acontecer, possíveis no ponto de vista da verossimilhança ou da necessidade. Ou seja, a verossimilhança é a verdade dentro do contexto da obra, né? Então, não quer dizer necessariamente que a verossimilhança precisa ser uma história real, né? Uma história que acontece no dia a dia. Não. A verossimilhança precisa ser a verdade dentro daquele contexto literário. Então, por exemplo, existe verossimilhança em textos que são fantásticos, né? Por exemplo, a gente percebe muito em contos de fada. Por exemplo, o da Chapeuzinho Vermelho, que tem um momento que eles abrem a barriga do lobo pra tirar a avózinha lá de dentro, sendo que, né, se um lobo comesse a avózinha, não ia ter como tirar ela lá de dentro, só os pedaços dela. Mas, mesmo assim, ela consegue sair viva lá de dentro, eles costuram o lobo e depois ele ainda consegue... Ele ainda tá vivo, né? Então, não acontece no nosso dia a dia. Acredito que não. Mas, é uma realidade possível dentro do contexto da história. Então, se o lobo pode falar, por que a avózinha não pode estar inteira dentro do estômago dele, né? Nas nossas tragédias, nossas comédias, nossos textos dramáticos, a gente percebe que todo texto, todo contexto, ele tem uma verdade, ele se encaixa. A gente tem que pensar na verossimilhança também quando a gente vai criar alguma cena, né? Então, sabe quando a gente pega no pé de vocês de... Ok, você está fazendo uma cena que está trabalhando tal época. Então, você precisa pensar que o figurino também é de tal época. Você precisa pensar que o pensamento, né, de todos à sua volta tem a ver com esse pensamento da época. Eu tenho que pensar que a trilha sonora também é uma trilha sonora ali que é da época. Então, tudo tem que se encaixar. E tudo é possível dentro do contexto. Então, quando a gente vai criar uma cena, criar um espetáculo, né, criar um texto, enfim, eu preciso pensar nessa verossimilhança. Tudo tem que estar bem encaixado, tudo tem que fazer sentido. Eu preciso pensar também, quando eu estou atuando, né, que se na cena anterior aconteceu tal coisa, e eu fiquei muito brava com um certo personagem, na cena seguinte, quando eu vejo esse personagem, eu preciso, né, expressar alguma coisa com relação a ele. Eu não esqueço de uma cena pra outra o que aconteceu. Então, eu preciso dessa verdade. E quanto mais verdade tiver no texto, na minha atuação, em todos os elementos, né, que eu coloco no meu espetáculo, mais o público se envolve, né, mais eu consigo trazer o público pra mim. Que é aí onde a gente entra na questão da catarse, tá? O que é a catarse? Aristóteles também, né, que fala sobre a catarse, ele até fala, nesse livro da Pédica de Aristóteles, que a catarse no teatro grego, né, eles acreditavam que quando uma pessoa, ela ia assistir uma tragédia, principalmente na tragédia, né, eles pensavam na Grécia. Mas na comédia também é possível ter essa catarse. Mas era mais difícil do que na tragédia. Eles pensavam que a pessoa, ela ia assistir aquele espetáculo, e aí ela acabava se envolvendo com aquele espetáculo. Ela conseguia se ver, de certa forma, em um personagem que talvez estava vivendo um momento parecido com o dela. E aí, através dessa vida, né, dessas situações que o personagem vivia, essa pessoa que estava assistindo conseguia se purgar, se purificar dos seus sentimentos com relação à própria vida dela. Então, ela tinha uma descarga, né, de sentimentos, uma descarga emocional assistindo aquilo, e aí, de certa forma, ela saía daquele espetáculo com alívio, né, deixando essas coisas pra trás. Eu vou dar um exemplo simples. Eu fui assistir aquele espetáculo, né, na Grécia, diga. E aí, dois personagens que se gostavam muito, só que eles não podiam ficar juntos, porque esse homem, ele já era casado. E aí, essa mulher não ia, de forma alguma, se envolver com ele, porque isso é errado. Digamos que eu estou nessa mesma situação aqui no dia a dia. Eu gosto de uma pessoa, mas ela é casada, eu não posso ficar com ela. E aí, tudo o que aquele personagem viveu, seja ele perceber que não pode realmente ficar, ou seja, ele conseguir ficar com essa pessoa, eu acabo me envolvendo com aquilo, eu acabo me deixando levar, né, pelas emoções do personagem e tudo mais. E eu consigo me purificar desses sentimentos que eu estava trazendo aqui dentro de mim. E eu saio desse espetáculo mais livre, mais leve, né, purificada desses desejos que são impróprios, né. Hoje em dia, a gente não pensa na catarse muito nessa questão de descarga emocional, né, de se purificar e tudo mais. Apesar que, quem nunca, né, estava lá num momento triste da vida, chateado, e não foi escutar uma música, né, pra ir pro fundo do poço mesmo. Ou foi assistir um filme que você sabe que é muito triste, que você vai chorar horrores. Então, acredito que role mesmo essa descarga emocional, né. Mas hoje em dia, a gente não vê mais muito dessa forma a catarse, né. A gente pensa na catarse, pensando nas quatro paredes. Então, os personagens, eles estão vivendo aquilo naquele momento, né. Quem tá assistindo eu com o público, não vejo eles como atores interpretando personagens. Eu vejo eles mesmo como a Maria e o João que estão vivendo aquilo naquele momento. E aí, essa catarse, ela serve também pra trazer o público emocionalmente pro meu espetáculo. Então, as pessoas choram junto com o personagem, dão risada junto com o personagem, ainda saem, né, do espetáculo, se for um espetáculo que impactou conversando, né, com um amigo sobre o que ele pensa sobre o que vai acontecer com a Maria agora, que espetáculo aconteceu. Será que ela vai continuar triste? Será que ela vai conhecer outra pessoa? Então, o que eu estou fazendo no palco, né, nessas quatro paredes, é tão real, os personagens estão vivendo aquilo naquele momento mesmo, né, com tanta intensidade, com tanta verdade, que as pessoas saem do meu espetáculo realmente acreditando naquilo e realmente se envolvendo com aquilo. A gente percebe muito a catarse, né, no nosso dia a dia mesmo, assistindo uma novela, assistindo um filme. Quem que não está assistindo a novela lá ou percebe que a mãe está assistindo novela, acontece alguma coisa e a mãe começa a xingar a televisão porque tal fulano mentiu sobre tal coisa, traiu o ciclano. Então, isso é a catarse rolando, né. Eu me envolvi emocionalmente com aquilo e eu acabo trazendo aquilo de certa forma pra mim, né. Tanto que a gente acaba chorando ou rindo junto porque a gente está nesse envolvimento com o personagem. Então, é basicamente isso que a gente vai falar hoje. Verossimilhança, a verdade dentro do contexto da história, tá. E a catarse, pensando na catarse da Grécia, a purificação, né, a purgação de desejos. Então, eu acabo me envolvendo emocionalmente e deixo uma descarga emocional ali e saio limpo, puro, dos meus desejos impuros, do espetáculo. E como a gente pensa hoje, é mais de realmente se envolver emocionalmente com aqueles personagens, acreditar que aquilo realmente está acontecendo. Ok? É isso por hoje, galera.